Olá pessoal, já estamos no primeiro bate-papo desse 2017. Hoje nós vamos falar de quanto tempo eu preciso tentar em casa engravidar, quanto tempo eu vou tentar na inseminação, quanto tempo eu vou tentar com acompanhamento do ciclo natural, quanto tempo nós vamos tentar na fertilização in vitro, quais são os limites, quando que eu espero chegar a uma gravidez. Existem muitos conhecimentos que vocês já sabem, que são simples, mas existem muitos detalhes extremamente importantes que são os que vamos discutir hoje. Não é todo mundo que vamos considerar, não é que podemos considerar todos, todos os, o tempo como o tempo que realmente estamos tentando. Então, agora vou tomar só um minuto para vocês entrarem. Hoje eu estou fazendo aqui desde nossa página, de uma página nova, Isto vai nos permitir de que vocês consigam encontrar estes vídeos, que seja muito mais fácil, que vocês procurem quanto tempo preciso engravidar e aí vocês tenham. De qualquer maneira, depois eu vou colocar o link da nossa videoteca da fertilidade, muitas de vocês já entraram e nessa videoteca vocês vão ter todos os temas e todos os bate-papos cada vez mais. Por enquanto temos uns 25 vídeos, então, bom, dois minutos agora. Agora, penso, porque vou responder a da Florecita, que tem muito a ver com o nosso tema e ela diz, um casal que só engravidou através de ICSI na fertilização, tem chances de engravidar naturalmente? As tentativas naturais são frustrantes. Sim, se um casal já engravidou por ICSI, ele tem uma indicação, né? Tem uma indicação pela qual a gente está fazendo essa ICSI. E se estamos fazendo essa ICSI, é porque precisa. Mas, muitas vezes as condições podem mudar. Por exemplo, tem algumas pacientes que tinham um ovário policístico muito importante. O ovário policístico, aquele que você não ovula praticamente, que ovula uma vez a cada três meses e já tentou inseminação e não conseguiu. Então, agora, nós vamos por uma fertilização in vitro, talvez com 27, 28 anos. Acontece que depois, aos 34, 35, quando o número de óvulos cai, essa paciente, ou seja, vamos usando o número de óvulos, vamos usando os óvulos e o número vai caindo, os níveis hormonais vão ser mais normais e não tanto como os 27 anos. Então, 34, 35, talvez, aqueles ciclos que ela tinha a cada três meses que estavam impedindo ela a fazer tentativas normais e que com os primeiros tratamentos ela não conseguia, quando foi para a fertilização in vitro, conseguiu engravidar, mas os 34, 35, aqueles ciclos longos de três meses já ficaram, talvez, de todo mês. E aí sim, ela, que estava com alterações, que estava menstruando a cada muito tempo, agora ela consegue engravidar de maneira natural, só pelo fato de seus ciclos serem normais. Mas, sim, temos que considerar, sim, temos que considerar a possibilidade, né, temos que considerar a possibilidade de que se foi feita a ICSI, talvez, perdão, no Brasil é feito ICSI para todos, mas temos que ver qual que foi a causa pela qual você fez a fertilização in vitro. Então, uma coisa extremamente importante, Florecita, quantos anos temos? Se nós temos acima de 38 anos, as chances de gravidez estão perto de 10% por tentativa em casa, por mulher e homem sem nenhum diagnóstico. Então, se eu não tenho diagnóstico de nada e estou com meu parceiro, ou temos 38 anos, por exemplo, as chances de gravidez são entre 10%, 15%, talvez. Então, eu tenho que entender que, naturalmente, eu tenho, cada mês, 90% de chances de não engravidar. E isto é um dos temas importantíssimos pelos quais eu falava hoje e fiz este bate-papo, porque, muitas vezes, acreditamos que engravidar é bem fácil. Mas, a maioria das mulheres vão engravidar nos primeiros 6 meses. Se temos menos de 35 anos, temos ainda chances de engravidar nos outros 6 meses e chegar a ter um ano. Quando chegamos a ter um ano de tentativas, é aí onde precisamos procurar. Muitas vezes, por exemplo, agora, eu estive atendendo ontem uma paciente e ela me comentou, minha médica, eu mudei de médica porque ela me dizia durante 5 anos que eu tinha que, que estava tudo bem, que tinha que continuar tentando. Acontece que, para essa paciente, esses 5 anos contam. E quando você pergunta, faz quanto tempo você está tentando? Ela me dizia, estou tentando faz 5 anos, 7 anos, agora. Mas, quando ela chegou na nossa consulta e nos diagnosticamos de que ela tinha obstrução nas trompas, realmente, aqueles 5 anos foram um tempo o qual não conta como um tempo de tentativas úteis. Por exemplo, nós vamos ter uma paciente que tem as trompas normais, o semen de qualidade normal ou regular, e ela lê e tem ciclos regulares. Essa paciente está tentando a cada 5, todos os meses, durante 5 anos. Mas, qual que é o detalhe muito importante? O detalhe importante é, por exemplo, se ela não tem nenhum fator, ou seja, ela não tem trompas obstruídas, o semen tem a qualidade suficiente, eu sim vou considerar esse tempo de tentativa para tomar uma decisão ao respeito do diagnóstico. Por quê? Por exemplo, se eu estou descobrindo que o marido não tem semen, ou que o semen é uma quantidade muito, muito pequena, eu vou passar diretamente para a fertilização in vitro. Por quê? Porque eu já sei que todo esse tempo que ela tentou, já teve todas as chances, porque às vezes o semen pode melhorar e pode piorar, mas, então, ela já teve todo esse tempo durante aqueles 5 anos. Se eu estou descobrindo que as trompas estão obstruídas, não adianta eu continuar esperando. E é muito importante que, depois de um ano, se você não engravidou, realmente busque ajuda. Por quê? Porque muitas vezes não é questão de tempo, é questão do que está acontecendo. Por exemplo, se eu tenho semen normal, e eu sei que as trompas estão normais, eu levo 6 meses, vou sim tentar mais 6 meses, ou talvez até um ano e meio. se dizer, bom, vamos nos preparando, mas vamos nos preparando psicologicamente. Se a gente diz, eu vou fazer um tratamento só quando eu tiver financeiramente, financeiramente preparado, isto pode ser contraproduzente. Contraproduzente, o que que diz é? que eu esperei talvez 3 anos, foi dos 33 aos 36, minha taxa de gravidez cai. Então, se ela caiu, o que eu estou ganhando de financeiro para dizer, ah, eu vou fazer uma tentativa ou duas, eu estou perdendo em taxa de gravidez. Então, é importantíssimo que estamos tentando natural, se levamos mais de um ano, tentando procurar qual que pode ser essa causa, espermograma e exame das trompas, isto é extremamente importante, por mais que o teu ginecologista diga, não, que está tudo bem, tem que ter um espermograma, tem que ter uma avaliação das trompas, porque o está tudo bem, em geral, eu, tá bom, a primeira avaliação do meu médico, se eu levo menos de um ano, ele me diz, está tudo bem, eu continuo tentando. Mas, se meu médico hoje, eu vou com o meu médico, eu levo dois anos tentando, e ele me diz, está tudo bem, preciso procurar um especialista. Então, isto é importantíssimo para todas vocês. se eu levo mais de um ano tentando, e um ginecologista geral me diz, está tudo bem, eu preciso procurar um especialista. Por quê? Porque o mais provável é que se eu já levo um ano e meio, dois anos, e está tudo bem, existe alguma coisa que não estamos enxergando. E alguns detalhes podem ser, por exemplo, as trompas, elas podem estar pérvias, podem estar deixando passar o líquido, mas, será que a função delas, a função delas não é um tubinho que passa água, a função delas, elas têm umas cílias, que essas cílias vão ajudar o espermatozoide a ir, ajudar o espermatozoide a voltar, com o embrião a voltar, e elas têm que estar perto do ovário. Então, eu posso ter umas trompas, que elas sejam totalmente pérvias, ou seja, o líquido passa, mas, elas estão numa posição um pouco diferente. E aí, eu estou tendo uma limitação, que por mais que eu quiser, e por mais que eu continue esperando, eu não vou conseguir engravidar. E é por isso que, quando estamos tentando em casa, importantíssimo, para você que ainda está tentando, para vocês que têm suas amigas, que estão tentando, realmente, sugerir que consultem um especialista, vai ajudar, e vai ajudar muito. A única coisa que eu não consigo resolver, é quando o tempo passa. E a qualidade do óvulo, ou seja, não é a qualidade, senão é a capacidade dele, de gerar embriões normais, que ele junta informação, e vai dividir essa informação. Às vezes, ela está levando um pedacinho a mais, e esse pedacinho a mais que ela leva, é o que faz, que eu tenho um embrião, que não me dá gravidez. Muito bem. Então, também, um detalhe interessante é, qual é a frequência, de relações, que eu tenho, quando estou tentando, de maneira natural? E, unicamente, quando nós temos um período fértil, quando nós tentamos, unicamente, no período fértil, muitas vezes, vamos estar perdendo, algumas chances de gravidez. Por que? Não necessariamente, todo mundo vai ovular, onde diz o aplicativo, ou, onde, nós calculamos, o período fértil. Inicialmente, nós, sim, temos, até tem um vídeo no YouTube, que, ele explica, como calcular, meu período fértil, para pacientes, que tem, ciclos, de 28 dias, ou ciclos até 30, 31, 32. Então, é importantíssimo, que, as pessoas, que tem, que estão tentando, comecem um pouquinho antes, por exemplo, começar no oitavo dia, já, e não esperar, décimo segundo, já no oitavo dia, décimo, décimo segundo, quarto, por que? Será que esse mês, eu não ovulei antes? Será que esse mês, eu não ovulo depois? Ah, já não tenho mais período fértil, então, eu já paro. Não, continuamos, décimo, sétimo, oitavo, vigésimo dia, além de que faz bem, para duas coisas, primeiro, o bem-estar do casal, segundo, o sêmen, ele precisa ser renovado, então, a primeira relação, que, seu marido tem, uma abstinência, de 10 dias, não tem, o melhor sêmen, o melhor sêmen, vai ser, provavelmente, o segundo, a segunda ejaculação, que vai ser, a que tem esse sêmen renovado. Muito obrigado a todos aí, pelos likes que estão colocando, muito obrigado a quem está compartilhando também, um abraço para todos, a todos os amigos que estão aí, muito bem, vamos ver, aqui compartilharam vários, boa tarde, Paula, um abraço, boa noite, Miss Leina, Ana Lúcia, Tânia, muita gente nova, Nívia também está aí, boa noite, Marlene, Alene, quem mais? Muito obrigado, pessoal, Márcio, um grande abraço, um super ano para esse, muita felicidade para vocês também, a Karen, a Emília, a Karen, Jaqueline, outra Karen, acho que era, Alessandra está aí também, muito bem, estou na veira dos 40, meu marido já é pai, mas fertilização foi indicada por causa dos 6 anos tentando, eu tenho ciclos normais, e sinais de ovulação, obrigado por responder, estou na Itália, eu sei, Florecita, realmente, aos 40 anos, a taxa de gravidez é por volta de 7%, 8%, então se nós vamos tentar, temos que considerar-se que a taxa de gravidez não é muito alta, na Itália, acho que ainda pode fazer pelo SUS, diríamos, pelos serviços de saúde, mas bom, aí vocês sabem como escolher, o problema é, eu vou tentar, Florecita, quanto tempo? Vou tentar até os 41,5? A taxa de gravidez cai, vai caindo praticamente um 30% do que você tem a cada ano, então, e cai até os 43, 44, onde a taxa de gravidez é muito baixa. Juliana, um abraço, boa noite, Sabrina, Grazi, está aí, Michelle, muita gente, que legal, que legal, e Eloise, diz que estava com saudades do bate-papo, um abraço para todos, compartilhem, hoje temos, não temos tanta gente, temos muita gente, mas não temos tanta gente como outras vezes, acho que é o costume, muita gente está de férias também, mas, com 37, é baixa? Pergunta, Márcia, a taxa de gravidez com 37 não é tão baixa, mas, acontece que, a taxa de gravidez natural, desde os 22 até os 34, se mantém acima de 20% por mês, dos, já vamos falar disto, desculpe, a Janaína pergunta, trocar ou não de clínica, dúvida cruel, disto que eu vou falar, e isso tem muito a ver, com quanto tempo tentar na fertilização in vitro, na mini-fib, então, aí me perguntavam, com 37, é baixa? até os 35, a taxa de gravidez se mantém acima de 20% em casa, depois dos 35, essa taxa de gravidez começa a cair, e cada vez cai um pouco mais rápido, até que chegamos aos 38, onde já vai se perdendo, ano a ano, na verdade se perde constantemente, porque não é que temos que esperar o ano, temos que dar sempre, olha, vou tentar durante seis meses, ótimo, suficiente, não preciso esperar, ah não, porque não fiz 38, não é que o relógio passou, das 12 da noite, e caiu 30% minha taxa de gravidez, aquela é constante, então não adianta a gente dizer, ah, o ano que vem, quando eu tiver 38, vou ver se eu faço uma fertilização, não, este ano, eu preciso já, planejar meus seis meses, se eu tenho ciclos regulares, se tenho relações regularmente, sim, sei que as trompas estão normais, e sei que meu marido tem semen suficiente, e de qualidade suficiente, feito num centro de fertilidade, o espermograma feito num centro de fertilidade, e está tudo normal, sim, aí eu planejo, um pouco mais de tempo, e eu posso planejar até meu ano, cumprir um ano, olha, meu ano já passou, mas, se eu sei que está tudo bem, tenho 37 anos, e, se eu sei que está tudo bem, tenho 37 anos, faço seis meses, se não engravidei, preciso buscar ajuda, está bom, por quê? Porque chegar aos 38, é melhor buscar ajuda aos 37,5, ou aqueles seis meses, buscamos ajuda, por quê? Porque enquanto a gente faz exames, e pesquisas, e tudo, passa um, dois meses, e esses um, dois meses, vão contar também como tentativas. Muito bem, me lembro depois de Anaína, de se trocar ou não, existe alguma tabela de idade, protagem do antibuleriano? Sim, existe, Patrícia. Existe, em geral, são trabalhos que estão em inglês, e, vamos ver se eu tenho aqui, mas eu acho que não, acho que eu não tenho aqui, senão eu mostro para vocês. Não é tão fácil, é muito variável, realmente é uma questão para discutir com o teu médico. Mas vamos ver se eu tenho aqui, se eu tenho acesso, a minha orientação durante a consulta aqui. que nós temos. Márcia diz, nunca tive aborto. A Dani pergunta, doutor, vou fazer uma insta no salpingografia, pedido médico, pedido médico, e se este exame dar tudo normal com os outros, vamos iniciar o coito programado. Ótimo, minha dúvida é, qual é a melhor opção de indutor? Vioral ou... Dani, na verdade não faz diferença. O importante é que você ovule, na verdade o indutor não aumenta a taxa de gravidez. Meninas, não tenho aqui chance, não tenho possibilidade de ver a tabela de, a tabela de antimuleriano, mas sim existe. O ideal, quando vocês têm antimuleriano, é discutir com o seu médico. porque o conceito que ele pode ter, e vou fazer um parênteses e faço disto, falo disto, eu tenho pacientes de 25 anos com o hormônio antimuleriano baixíssimo, zero vírgula. O hormônio antimuleriano aos 25 anos, engravidam de maneira natural. Então o hormônio antimuleriano não necessariamente vai me indicar uma FIVI. Outro ponto é, olha, eu tenho 36 anos, já estou tentando faz 3 anos, não engravido, tenho hormônio antimuleriano de 0,5, o que eu faço? Eu quero engravidar agora, e quero ter 2, 3 filhos. Perfeito, então nós vamos fazer embriões, vamos deixar, hormônio antimuleriano abaixo de 0,8, sempre mínima estimulação, pelo menos com a gente. Por quê? Porque vamos conseguir o mesmo resultado. O mesmo resultado. Então, não adianta estimular demais, sofrer, gastar, para ter o mesmo resultado, e você ter que repetir, gastando 8 mil reais só de medicamento, para ter o mesmo resultado. Então, isto é um ponto que tem que discutir sempre o hormônio antimuleriano com o seu médico. O indutor. É interessante também, estamos falando agora de controle da ovulação, ou seja, coito programado, ou relações programadas, em pacientes que já tentaram de maneira natural, e agora, não engravidaram, e agora nós vamos tentar relações programadas. Por que eu faria relações programadas? Dois casos são interessantes. Um, a frequência de relações do casal, não era muito boa. Então, isto o que quer dizer? Não tínhamos uma boa, uma boa frequência, pelo qual a gente, quando eu faço análise, de, olha, você menstruou 12 vezes, ah, mas, meu marido viaja 15 dias, e, sempre que eu controlo, às vezes, dá 5 dias depois, ou dá 6 dias antes, então, realmente, eu não sei muito bem. Ou, meus ciclos, são, alguns de 35 dias, outros de 27, então, meu marido, às vezes, não está, e é um pouco difícil coordenar. Nesse caso, onde é difícil coordenar a data ideal, porque, o ciclo é um pouco irregular, o ciclo menstrual, diríamos, o ciclo ovulatório, é um pouco irregular. Ou, porque o marido viaja muito, e queremos tentar coordenar isto. Ou, a mulher viaja muito, mas, tentamos coordenar isto, e, nós vamos fazer o coito programado. Outro ponto, e que é o mais frequente, e que é realmente, onde os indutores, melhoram, a taxa de gravidez. Pacientes que têm ciclos de, 45 dias, eu não posso estar acompanhando, durante 45 dias. Diríamos, vamos perder muito tempo, não tem necessidade, e, e está muito além, do que, seria um ciclo natural. Quando nós temos ciclos de 33 dias, muitas vezes, não precisamos nem do indutor. Utilizamos o indutor, para ter um pouquinho mais de controle, ou seja, ter um pouco mais de certeza, de que vai crescer o folículo, em mulheres que têm ciclos, muito irregulares, ou seja, mais de 35 dias, 40, 45. Essa paciente, vai se beneficiar do indutor. O indutor da ovulação, o objetivo é ter, dois, três, quatro folículos, crescendo? Não. O ideal é ter, um a dois folículos, no máximo. Vocês sabem, que, não sabem, mas, tem que saber, que a principal complicação, dos tratamentos de fertilidade, é a gestação múltipla. E é o pior que acontece. Por que é o pior que acontece? Porque gera bebês com dificuldades, gera bebês que podem ter problemas, gera complicações para a mãe. Então, quando eu quero, ai, mas eu quero, mais rápido, o indutor da ovulação, em geral, ele vai produzir, o maior, talvez um segundo. Se eu já tenho três, e se eu estou fazendo isto, um controle de ovulação, ou uma, ou uma, relações programadas, é porque, eu, médico, acredito que você pode engravidar, com essa tentativa. E se eu vejo, três folículos, acima de 14 milímetros, provavelmente, eu, se tem menos de três, se tem perto de 30 anos, eu cancele, eu até lembro de uma paciente, que ela tinha um folículo, de 12 milímetros, e dois maiores. Três bebês. Doze milímetros o folículo. Claro, ela ficou um dia, esse dia, à noite, aplicou, ou aplicou a injeção, teve relações, três bebês. Até eu acho que ela está aí, pelo meu Facebook, as crianças já devem ter, uns sete anos, eu acho. Mas, até hoje, eu lembro, então, realmente, o indutor da ovulação, quando necessário, as injeções, tem um pequeno benefício. Qual que é o benefício de utilizar, quando fazemos relações programadas, as injeções? As injeções, não afetam, o endométrio. Medicamentos como, citrato de clomifeno, que é, indux, clomide, de serofene, elas, sim, vão afetar o endométrio. Mas, se usamos pouco tempo, termina não afetando, teu médico vai controlar, se o endométrio está bom, não tem problema. mas, é uma coisa que muda. O que que afetam as injeções? As injeções, como são dosagens pequenas, e, em geral, às vezes, não são diárias, você vai ter, em dias alternados, praticamente, não tem efeito secundário, se tem efeito no custo, mas, tem o benefício de que o endométrio, em geral, vai crescer normal, porque as injeções, não afetam o endométrio. Pessoal, muito bem até aqui, levamos meia hora, 31 minutos, 31 pessoas, aí ao vivo, agradeço a todos vocês, por estarem aqui, não estou terminando, só estou agradecendo, para todos, porque tem muita gente, este ano, temos muitas novidades, o ano passado, me diverti muito, mas não tive muito tempo, este ano, tenho mais tempo, temos muitos projetos, para compartilhar com vocês, está agora, a videoteca da fertilidade, eu sei que ela, não está perfeita, mas já vamos deixar, ela perfeita, o pessoal de sistemas, esse final do ano, estava um pouquinho, mais lento, mas, já vai melhorar, vamos ter muitos, mais vídeos, e, vai ser útil, o que nós queremos fazer, são vários projetos, que pouco a pouco, vou ir compartilhando, com vocês, para ajudar vocês, para ajudar, engravidarem, para ajudar, aquelas pessoas, que não tem informação, e realmente, são muitos vídeos, com muita informação, muito bem, doutor, quero passar em consulta, com você, Jaqueline, um abraço, muito obrigado, vai ser bem-vinda, Marcia, não tenho trompas, diz, precisa de fertilização, in vitro, Valdilice, um abraço, a Rose, Luciana, que dizer com 38 anos, fica mais difícil, sim, Luciana, fica mais difícil, constantemente, mas, não quer dizer, que você não vai conseguir, em casa, sim, antemulheriano, feito fora do ciclo, é confiável, sim, antemulheriano, varia, mas, não tem uma etapa, não tem um ponto específico, um exame de CA 125, com valor de 92, poderia ter feito uma fibra, e um tratamento primeiro, para endometriose, Jaqueline, a endometriose, ela está falando de um exame, que se chama CA 125, voltamos a pesquisa básica, agora, a pesquisa do casal, se ela tem antecedentes, de cólicas, de sangramentos diferentes, sangramentos abundantes, pode ter relação, principalmente as cólicas, pré-menstruais, pós-menstruais, às vezes alterações, do ritmo intestinal, e, o CA 125, é um dos marcadores, ele não é tão perfeito, diríamos, não é tão específico, pode aumentar por outras causas, mas, ele é, um marcador de endometriose, qual que é meu medo, Jaqueline, antes de qualquer cirurgia de endometriose, fazer um hormônio antemulheriano, por quê? Porque existe, muitas pessoas hoje, que depois dos 30 anos, algumas antes, têm reserva ovariana diminuída, não necessariamente para a endometriose, mas, quando a gente faz o hormônio antemulheriano, você tem endometriose, e eu vou para a cirurgia, realmente, não, eu posso estar diminuindo ainda mais, tua reserva ovariana, com cirurgia simples, e acreditem, porque eu vejo, estas pacientes, que fizeram cirurgia 1, 2, 3, ou às vezes cirurgia 1, só, já tinham o hormônio antemulheriano baixo, fizeram a cirurgia igual, mas, depois da cirurgia, o antemulheriano caiu drasticamente, drasticamente, então, realmente, poderia ter feito, tratamento primeiro, para essa endometriose, existe alguns, preparos específicos, para a endometriose, o médico vai decidir, por exemplo, se temos muitos cistos, o que pode ser feito, existe protocolos específicos, para isto, mas, não necessariamente, precisa de cirurgia, por exemplo, e outro ponto é, quando eu vou para a cirurgia, posso afetar, teu ovário, e complicar as coisas, e, então, isto, realmente, temos que ter muito cuidado, e um ponto, mais importante ainda, Jaqueline, se você fez, eu acredito que, como eu disse, poderia ter feito a FIV, ou um tratamento, a FIV, ou um tratamento, bom, isso não entendo muito bem, mas, uma FIV, por mais que tenha endometriose, ou não tenha, não necessariamente, vai gerar uma gravidez, da primeira vez, né, já vamos chegando lá, Janaína, Aline, um abraço, Patrícia, eu tenho 31 anos, antemulhera de 0,83, tenho um ano e meio, já induzi ovulação, ótimo, Patrícia, hormônio antemulhera de 0,8, aos 31 anos, aos 31, nós deveríamos ter entre 2,5 e 3,5, então, 0,8, já é uma, uma reserva ovariana relativa, diminuída, induzir ovulação, se há necessidade, sim, se não, tem que fazer acompanhamento do ciclo, e, dependendo do tempo, no qual, no, do tempo que esteve, que esteve tentando, é que nós vamos, dependendo desse tempo, é que nós vamos, decidir, se faz outro tipo de tratamento, acabou a luz aqui, mas eu continuo, com vocês, muito bem, vou ficar um pouquinho mais aqui, deixa eu ver, se eu consigo ligar isso aqui, muito bem, aí temos um pouco de luz de novo, e, oi Márcia, Karina, Fernanda, aqui na Itália, os médicos fazem de tudo, para não ter gravidez gemelar, eles acham super complicado, mas gêmeos são fofos, está difícil, um, imagina dois, ou três, sim, são fofos os gêmeos, mas o problema, é que eles, tem seis vezes mais, chances de dar problema, problemas neles, né, olha doutor, tomo DTN, foi há dois anos, desde que comecei, a tentar engravidar, este uso, por muito tempo, diz a Márcia Torres, pode fazer mal, não, vi matéria, dizendo, que não é bom, o DTN realmente, tem uma dosagem muito baixa, então não faria mal, o que me preocupa, Márcia, é que você está tentando, faz dois anos, então, qual é o momento, que você está, hidrosalpim de trompa esquerda, coletar óvulos, antes de retirar a trompa esquerda, correto Karen, coletar óvulos, e fazer blastocistos, Tatiana Moreira, um abraço, Jaqueline, depois de uma cesariana, quando posso fazer uma mini-five, meu bebê faleceu, Jaqueline, realmente, você tem que conversar, com teu médico, sendo mini-five, não sei se você fará comigo, ou, ou onde que está fazendo, mas, aqui, voltamos, voltamos, your connection is weak, diz aqui, tem uma conexão fraca, bom, aparentemente, os cortes de luz, são também em outro lugar, mas tudo bem, estamos aqui com vocês, e vamos continuar, quanto espermograma, dá ausência de espermatozoides, existe tratamento para isso, então, Josselma me pergunta, espermograma sem espermatozoides, temos um vídeo, eu estou na, na videoteca da fertilidade, para vocês, depois eu ponho o link, vocês entram, se cadastram, e chegam o e-mail, com o link, de onde você tem que entrar, e aí vocês podem entrar, e temos um vídeo, não encontramos espermatozoides no semen, o que fazer, mas, Josselma, realmente, existe esse tratamento, precisa estar no centro, especializado, em área masculina, eu trabalho, eu trabalho com urologistas, que eles, estamos junto a Androfert, então, Androfert foca nesse tipo de tratamentos, de pacientes com, sem espermatozoides, tem que fazer avaliações, avaliações hormonais, e ver qual que é a expectativa, de recuperar, a Luciana diz, tenho 38 anos, comecei a fazer uma FIV com 37, fiz 4, a última FIV, em maio de 2016, estou com, meninas, não entra tanto, tanto, mas, estou com 38, não sei o que quer dizer a Luciana, está perfeito, Luciana, então, você está fazendo, o teu tratamento, está se cuidando, e isso é o mais importante, Luciana Calixtro, um abraço para você, Sandra também, Jaqueline, doutor, vem aqui para São José dos Campos, abre uma clínica aqui, Jaqueline, na verdade, para ter uma clínica em cada lugar, o que nós fazemos, nós tentamos buscar parceiros, e fazemos junto com eles, os tratamentos, e vocês vêm aqui, só na primeira vez, e praticamente na última vez, então, não é tão, São José dos Campos, é super tranquilo, para chegar a Campinas, tenham pacientes de São José dos Campos, Luciana, suspeita de endometriose, minha progesterona é muito baixa, não sei o que fazer, Márcia, inseminação artificial aos 40, o casal tem problemas de infertilidade aparente, sem causa aparente, quais as chances? Márcia, provavelmente a inseminação depende do que? Vamos falar de inseminação agora, então, inseminação, quando a inseminação me ajuda? Quando, nós temos, uma pequena deficiência, no semen, isto é normal, vamos fazer assim, isto é o semen, o nível de semen normal, e meu semen, meu semen está aqui embaixo, o que que acontece? Este semen está baixo, se é que ele vai ficar dentro da vagina, e sozinho ele tem que subir pelo útero, sim, então, o que acontece? Eu posso juntar toda essa quantidade, concentrar, e vou levar essa concentração, acima do normal, ou ao normal, e eu vou deixar dentro do útero, então, eu não vou perder o semen na vagina, que precisa de 15 milhões, se não, vou ter talvez 5 milhões, que é o suficiente para deixar dentro do útero, mas, quando eu deixo dentro do útero, aumenta a minha taxa de gravidez? Para mim, que o semen estava muito baixo, sim, aumenta, mas, se a minha irmã gêmea, ou tua irmã gêmea, e tua irmã gêmea tem um marido, com semen normal, a taxa de gravidez dela vai ser natural, e se você faz uma inseminação, você vai ter a mesma taxa de gravidez, que tua irmã gêmea, com semen normal, por quê? Porque a inseminação, não vai aumentar, ela vai colocar o semen, em lugar de características normais, então, quando a inseminação, tem maior indicação, tem maior indicação, quando nós não temos causa aparente, como comentou a Márcia, quando nós não levamos, tanto tempo tentando, por exemplo, levamos um ano e meio, e talvez existe alguma pequena dificuldade, que não estamos vendo, ou quando o semen tem uma pequena deficiência, mas, se eu levo, por exemplo, com semen normal, ovulação normal, trompas normais, cinco anos tentando, ou três anos e meio tentando, e tenho 36 anos, eu já estive com 31, 32, com altíssima chance de gravidez, já estive tentando, meu marido o semen era normal, as trompas são normais, então, provavelmente, existe alguma coisa, além disto, e provavelmente, a inseminação, de normal para normal, não vai aumentar, minha taxa de gravidez, então, em quem aumenta a taxa de gravidez, quem tem semen baixo, abaixo do normal, que posso concentrar, coloco dentro do útero, e vai aumentar, em relação a esse casal, se o casal estava aqui, com semen abaixo, a taxa de gravidez é abaixo, eu coloco normal, aumento a concentração, coloco dentro do útero, vou ter uma taxa de gravidez normal, e aí está a grande pergunta, bom, se a taxa de gravidez normal, qual é aos 40 anos? Provavelmente, por volta de 10%, então, se eu vou ter 10%, e aí onde nós vemos, porque muitos dos trabalhos, e as informações que a gente utiliza, são de lugares, como por exemplo, a Itália, que eles fazem muitos, muitos trabalhos, pelo SUS, vamos chamar, pelo governo, ou seja, são pagos, e eles querem, eles não querem fazer uma fertilização in vitro, eles querem que você faça as quatro inseminações, porque para eles é mais barato, mas para você, que vai pagar o gonal, ou que vai pagar o gonal, o puregão, as injeções, por exemplo, vai ter um custo, uma caixa de serofene, por exemplo, uma mini-five, hoje, gastamos por volta, de 1.500 a 3.000 reais, se você faz uma inseminação, talvez você gaste 1.500 reais também, com injeções, ou 1.000 reais, está muito perto, às vezes, então, quando o dinheiro sai do teu bolso, muitas vezes, a inseminação, não tem um custo-benefício tão bom, e considerando a idade, se eu estou perto dos 37, 38, e eu quero ter mais do que um filho, por exemplo, ou levo 5 anos tentando, a taxa de gravidez, não vai ser muito feliz, perto dos 40, em geral, a menos que o semen claramente esteja baixo, se eu não tenho uma indicação muito pontual, eu tento ajudar de uma maneira um pouco mais eficiente. Até que a idade é ideal, eu fazer filho tendo 30 anos, queria fazer com 32. Tatiane, a ideia é engravidar quanto antes? Sempre. Idade ideal é, quanto mais nova você estiver, melhor. Por quê? Você já sabe que vai engravidar nessa tentativa aos 32? Você não sabe. Você já sabe qual que é a tua reserva ovariana? Provavelmente não. Então, eu tenho pacientes de 32 anos, graças a Deus, lembrando de uma última paciente, de 32 anos, com falência ovariana prematura. O que quer dizer? Aquela menopausa precoce, que fala de FSH super alto, que tem só um, dois folículos, então, eu não esperaria. Se eu já tenho indicação, já veria, reserva ovariana, tá bom. Preciso esperar um ano? Espero. Quero engravidar um pouco mais pra frente? Espero. Mas se não, eu faço meus embriões agora, deixo eles congelados, quatro embriãozinhos, bonitos, blastocistos, e engravidos depois. Karina, na verdade, é tão difícil rever tua pergunta, põe ela de novo, por favor. Doutor, boa noite, logo marcaremos uma consulta em Campinas. Luciana, te espero, um abraço. Janine, Lucineia, um abraço, Lucineia, Terezinha, boa noite, feliz ano novo para todos, um abraço, Lucineia, um abraço, realmente muito feliz, espero que continue tudo bem. Karina, é possível que um casal não consiga engravidar, mas se trocar de parceiro, pode conseguir? Totalmente. A dificuldade de engravidar é do casal. Do casal. Já fizemos até um bate-papo com a psicóloga, e dizendo, não era técnico dessa maneira, mas ele era mais desde o ponto de vista psicológico, e o que nós falávamos era, a infertilidade é dela, é dele, ou é do casal? A infertilidade é do casal, porque existem fatores, que às vezes são um pouquinho de cada um, mas teu marido não consegue, não consegue com o sêmen dele, e você tem as trompas um pouco diferentes, então o sêmen dele não consegue. Mas se você tem outro parceiro, ou ele tem outra parceira, que as trompas estão perfeitas, e ela tem maior facilidade de levar esse sêmen, ele consegue, ou você com outro parceiro, ou qualquer pessoa com outro parceiro, que o sêmen é um pouco melhor, consegue sim. Jaqueline, sugiro você consultar agora, 39 anos, você engravidou e perdeu, eu sugiro consultar agora, não esperar, e depois decidir, olha, vou fazer minha fertilização, ou minha mini-five, daqui a seis meses, vou fazer daqui a um ano, mas eu não esperaria, 39 anos, eu não esperaria. Uma coisa muito interessante é, muitas vezes pensamos que, ah, eu vou lá, por exemplo, hoje, eu atendi uma paciente, que talvez esteja aí, um abraço pra você, ela me diz, eu fui com, acho que foi com, está com 35, foi com 31, foi com 31 anos, eu achei que eu iria engravidar, já sabia que meu marido tinha um pouco de dificuldade, então eu achei que iria engravidar, nem perguntei nada, eu escolhi ter só dois óvulos, quis fertilizar só dois, porque não queria ter embriões congeladas, e não engravidei. Ela está me procurando, pra fazer a oitava fertilização in vitro, seis anos, cinco anos depois, então o que quer dizer isto? Nós sabemos quando é o começo, mas não sabemos quando isto termina. E já vamos chegar lá, e vou conversar com vocês, de quando continuar com a FIVI, quando continuar com a MinifIVI, e aquela pergunta que uma das vocês fez, que foi, vale a pena eu trocar de clínica, eu mudar de clínica, isso também vamos ver. Leia, um abraço pra vocês, pessoal, compartilhem, 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 obrigado a todas que estão por aí, como sempre, aqui acabou a força numa linha, por isso temos menos luz. Doutor, se meu esposo tem boa quantidade, boa qualidade, mas deu 100% de espermatozóides anormais. Bom, anormais faz parte da qualidade, então, precisa realmente ter uma avaliação, bem detalhada da parte masculina, porque existe uma coisa, e até tem um vídeo também na biblioteca, que diz, por que pode não dar certo, qual que é a responsabilidade, ou algo assim, da qualidade do semen, e fala ao respeito do exame de fragmentação do DNA. Às vezes o semen parece muito bonito, mas dentro dele, a informação, ele está toda em fragmentos, e quando ele vai chegar, não consegue dar bons embriões. Aquele muito comprido, não terminei, não entendi no final. Janaína, só pode ser FIVI, não se... Janaína... Não, não sei, não sei, mas, Janaína, se a qualidade, se a forma dos espermatozóides, é, se a forma dos espermatozóides, é muito anormal, a FIVI, aí que se diríamos, a seleção dos espermatozóides, é o que vai nos ajudar. Pessoal, já passamos as 40 pessoas, para ser o primeiro bate-papo desse ano, realmente, é muito bom, não esperava ter tanta gente, achei que tinha mais gente, de férias, mas muito bem, obrigado a todos por estarem aí, obrigado a todos por estarem participando. Boa noite, esse ano vou fazer a minha inseminação, diz a Leia. Elisângela, muitas perguntas, muitas, muitas perguntas, fico super feliz disso, e... muito bom. Muito, muito bom. só um momento, muito bem. Elisângela, ela diz que o colo do útero fechou, o colo do útero, ele tem um buraquinho assim, e ele fecha, mas, acontece que naturalmente, o colo do útero tem uma mucosa externa, como se fosse a pele, e uma mucosa, uma, uma, uma mucosa, são mucosas, uma externa e uma interna, que são diferentes, e a de fora, quer recobrir a parte de dentro, então, às vezes, fica fechado, diz, para, Elisângela, como o senhor, se Deus, se Deus quiserá, e Leia, que bom, um abraço. Márcia, obrigado, vai ser, vai ser bem recebida, Leia, uma das trompas, com leve aderência, o que quer dizer? Prejudica muito a engravidar, talvez a trompa esteja, numa posição, diferente. Sandra, FSH em 10, e hormônio antimuleriano, 4. Hormônio antimuleriano de 4, é alto, FSH de 10, está no nível, no limite, realmente não coincide, esse FSH, com esse hormônio antimuleriano. Muitas vezes, precisamos de mais exames, e não é só, ter um, e, não é só um exame, que vai, nos dar, todos esses resultados, né? Muito bem, falta bastante ainda, vamos, 54 minutos, e, vamos ver, eu já tenho carteirinha do bate-papo, Márcio, sim, eu acho que devo estar muito atrasado, tenho 30 anos, endometriose, meu marido, com alto número de espermatozoides, amorfo, a FIV seria mais indicada, provavelmente sim, se temos poucas, e poucos normais, nos espermatozoides. estar com o colo do útero fechado, dificulta a exame de esterossalpiografia, sim, Elisângela, às vezes pode dificultar, muito bem, cheguei no final, das perguntas, e, mas estamos aqui, sendo, aí, Márcia, já te dei, ok, perfeito, pessoal, vamos ver como que estamos aqui, muito, muito bem, Doutor, vamos repetir minha pergunta, 38 anos, 4 FIVs, fiquei muito chateado, pois moro na Alemanha, e o médico me deu, não me deu muita explicação, agora, creio que estou com endometriose, progesterona baixa, vi sim, vi jamais, e progesterona baixa, muito bem, é que, quando eu estou aqui, as perguntas, mais de 4 linhas, eu não consigo ver, Raquel Maluf, ah, um abraço, Raquel, que bom saber que você está aí, em breve estarei aí, te espero, Elaine, Fragoso, também, muito bem, então, vamos continuar agora com, vamos continuar agora com isto de, quanto que nós temos que tentar, por quê? Acontece que, muitas vezes, nós estamos fazendo fertilização in vitro, e a fertilização in vitro, não dá resultado, nós temos que entender, e temos que discutir com o nosso médico, realmente, 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 temos que discutir com o nosso médico, qual que é a expectativa, eu sei que todas vocês querem engravidar na primeira vez, mas isto, infelizmente, não é uma realidade, eu sei que vocês ficam bravas comigo, eu sei que todas não vão querer, eu sei que vou perder pacientes, porque tem muitas pacientes que só procuram aquele médico que engravida de primeira, mas, mas quem faz muito, e quem faz muitos tratamentos, não vai, é impossível que ele tenha todos positivos, é impossível, é como dizer para um grande cirurgião, que ele nunca teve complicações, se ele nunca teve complicações, é porque ele não opera, né, então, nós temos que entender, que, o fato da gente ter, da gente fazer, e saber que a taxa de gravidez, no ser humano, vai de 20% para baixo, em natural, por que que a taxa de gravidez, ela vai diminuindo, vai diminuindo com a idade, vai diminuindo até, 10%, 40%, 5%, e assim vai diminuindo, a fertilização in vitro, ela consegue melhorar isto, consegue pular as trompas, quando tem obstrução, consegue, o semen, ser concentrado, quando precisa de uma maior concentração, o semen ser escolhido, quando ele tem alterações, mas ainda assim, nós vamos deixar, esse óvulo, com esse espermatozoide, espermatozoide, o que vai acontecer, com o óvulo e espermatozoide, eu controlo, eu não controlo, eu só, observo, o que acontece com eles, são eles, que tem que se entender, e produzir embriões, e como o embrião, vai dividindo, eu não controlo, nem eu, nem o biólogo, isto, a gente não consegue controlar, de que depende, do teu espermatozoide, depende, de teu óvulo, da capacidade que ele tem, e isto, vai aumentar, quanto menor é a idade, ou seja, vai diminuir, a capacidade, de ele formar bons embriões, quanto maior, é a idade, isto, quer dizer, que, se eu tenho, 10% de chance, de gravidez em casa, eu tenho que esperar, que minha taxa de gravidez, numa fertilização in vitro, seja por volta, de 20 a 25%, por tratamento, 20 a 25% significa, eu, vamos pensar, que o Júlio, de 40 anos, vai com sua mulher, de 40 anos, fazer uma fertilização in vitro, de 4 casais, da mesma idade, um deles, vai engravidar, na primeira vez, os outros 3, não, então, nós temos que entender isto, por quê? Porque o mais difícil, de manejar, na fertilização in vitro, é a parte psicológica, estar preparados, é o mais difícil, entender o negativo, é o mais difícil, e sobretudo, se eu acredito, que eu vou, e eu faço fertilização in vitro, e eu vou, engravidar, de primeira vez, Elisângela, me pergunta, com em cima que 10, melhora a qualidade dos óvulos, com em cima que 10, estão saindo alguns trabalhos, que falam que sim, eu não tenho tão, eu não tenho tanta certeza, ainda, mas os trabalhos, são um pouco divergentes, aparentemente, com em cima que 10, melhoraria, eu indico, para algumas das minhas pacientes, Obrigado, Lucineia, obrigado, então, é muito importante, que vocês entendam, isso da fertilização in vitro, porque, é um caminho, que nós começamos, e queremos sempre, fazer que vocês, engravidem de primeira vez, mas sabemos, que, nós vamos ter, algumas, que vão engravidar, na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, e eu tenho, uma atração especial, por pacientes, que já fizeram várias, e aí, nós entramos, para fazer mais, boa noite, Priscila, obrigado, muito obrigado, por, compartilhar, o teu vídeo, muito bem, então, o que que é importante, por que uma paciente, que já fez, seis fertilizações in vitro, eu faria, uma mais, por que, que uma pessoa, que já fez, três fertilizações in vitro, eu faria, mais uma, é muito importante, que vocês entendam, uma, duas, três, até três, nós temos, que entender, que, uma tentativa, a nossa chance, é menos de 50%, duas tentativas, a menos, que a gente, não tenha, um resultado trágico, trágico, seria, fiz uma fertilização, in vitro, e, e produzir, só um embrião, né, então, que seja, um embrião, de 10 óvulos, alguma coisa, está acontecendo, mas, a conversação, a conversa, que vocês, tem que ter, com, seu médico, é, quais são os pontos, que nós acreditamos, que podem estar, tendo dificuldade, quais são os pontos, que nós vamos atacar, para fazer, esse novo ciclo, onde, que nós estamos, tentando, melhorar as chances, ou, pelo menos, melhorar, em relação, a minha, fertilização, in vitro anterior, ou minhas, duas, fertilizações, in vitro anterior, isto, é o momento, no qual, vocês tem que decidir, continua no mesmo lugar, continua tentando, ou, vou buscar, outra clínica, por quê? Porque, eu, eu acredito, que, nós temos que ir, avaliando, todos os pontos, que tivemos bons, e os pontos, que foram, diferentes, né, os pontos, que foram, abaixo do esperado, tivemos, uma quantidade, de embriões, abaixo do esperado, vamos ver o semen, com mais detalhe, em nosso caso, nós já avaliamos, o semen, com muito detalhe, porque, como eu lido, com pacientes, com pouquíssimos óvulos, eu não posso esperar, a ter zero embrião, para depois, me preocupar, pelo semen, eu já sei, que vou ter, um óvulo, dois óvulos, três óvulos, como máximo, e que eu, tenho que conseguir, que minha paciente, engravide com isto, então, se eu estou fazendo, tratamento de fertilização, in vitro, que tem o mesmo resultado, continuamos com o mesmo resultado, estamos no terceiro, e fazemos o mesmo resultado, e meu médico, eu não consigo entender, com meu médico, eu, como paciente, não consigo me entender, qual que é o ponto, que nós estamos tentando, combater, diríamos, ou qual que é o ponto, deficiente, e, talvez, eu preciso, ter alguém, que me guie, nesse processo, e dizer, olha, os pontos, que nós vamos, tentar melhorar, são estes, estes, e estes, as expectativas, melhorando isto, e de que a gente, tenha membriões, de melhor qualidade, por exemplo, né, em, e, isto, extremamente importante, se eu ainda, tenho esperanças, por exemplo, e, o ano passado, a menina, já nasceu, né, mas, o ano passado, eu recebi, uma paciente, para ovo doação, ela me perguntou, doutor, estou com 38 anos, eu tenho óvulos, mas, tenho um hormônio, antimoniano, de 0,2, o que nós podemos fazer, eu não quero ovo doação, me encaminharam, para fazer ovo doação, mas, não quero, bom, aí, nós começamos a avaliar, a possibilidade, primeira, fizemos, expliquei para ela, como funcionava a mini-five, de que tentaríamos conseguir, eh, os óvulos de melhor qualidade, por mais que sejam poucos, iríamos fertilizando, e guardando embriões, então, o primeiro, conseguimos o óvulo, a segunda, a mini-five, conseguimos, acredito que foram dois, ou três óvulos, dois óvulos, na terceira, dois óvulos, e já tínhamos, já tínhamos dois embriões de boa qualidade, e um um pouquinho mais fraquinho, descongelamos todos, conseguimos blastocistos, transferimos, não engravidou, e tinha investido três ciclos, para conseguir uma transferência, então, esse paciente e o casal, sentou comigo, me perguntou, doutor, doutor, nós temos ainda chances, nós fizemos algumas avaliações, fiz algumas avaliações, não muito detalhadas, porque ela já vinha de ter feito, três ou quatro tratamentos, de fertilização in vitro, mas realmente, pela estatística que nós tínhamos, eu sabia que, com três, quatro óvulos, eu não tinha chego ainda, estatisticamente, a dar a chance, que ela precisava, então, nós decidimos fazer, mais três meses, de mínima estimulação, para conseguir novos embriões, nesses mais três meses, um dos pontos era, se eu não engravidei, poderíamos, talvez, analisar geneticamente, ela já estava com 39 anos, com vários embriões transferidos, antes, antes de fazer tratamento comigo, e o último, que eram embriões de boa qualidade, e não engravidou, fizemos análise genética dos embriões, conseguimos, em quatro meses, acho que são três embriões, cromossomicamente normais, ou seja, com análise cromossômico normal, e transferimos um embrião, e esse um embrião, foi o que deu uma gravidez, ainda tem, um ou dois embriões guardados, que são cromossomicamente normais, essa paciente, falando daquilo, de quanto continuara, essa paciente, sentou comigo, e discutimos pontualmente, temos ainda, eu já cobri, todas as minhas tentativas, eu já cobri, todos os pontos, já cobri estatisticamente, ela fazia, num laboratório parecido ao nosso, mas utilizava medicamentos, que não eram os mais adequados, para este tipo, transferia fresco, tinha sangramento, depois da transferência, eram vários pontos, que realmente, eu já estava cuidando, de uma maneira diferente, então, estávamos ainda, cuidando dos pontos, que estavam, diríamos, que tinha um vácuo de cuidados, que tinha um vazio, desculpa, de cuidado, que precisavam ter cuidados, mas não tinha colocado, os embriões suficientes, para que ela consiga, essa gravidez, então, explicando para eles, sim, fizemos um novo planejamento, conseguimos novos embriões, selecionamos eles, não precisávamos selecionar, porque ela iria engravidar igual, mas selecionamos, para evitar transferir embriões, que não, que não eram geneticamente normais, e conseguimos uma gravidez, uma paciente, que tinha, em 2000, começo de 2015, 0,2, de hormônio antimuleriano, e 39 anos, então, existe a possibilidade, vale a pena, continuar, vale a pena, fazer a sétima, oitava, sim, vale a pena, mas, se é que eu ainda, entendo, de que existem pontos, que eu posso ir melhorando, estar no mesmo, no mesmo laboratório, repetindo exatamente, a mesma coisa, sem saber exatamente, qual que estatisticamente, eu deveria ter, olha, 35 anos, vou esperar tanto, 30 anos, espero tanto, 38 anos, eu vou esperar um pouco a menos, então, talvez, vale a pena continuar, Fernanda, cada tratamento, depende muito, do casal, mas, uma mini fibra, em nossa clínica, tem um custo, praticamente, de 60%, do custo, de uma fibra tradicional, e os custos, em nossas clínicas, são da média, das clínicas, padrão, eu sei, que existem médicos, que eles vão ter, seus, honorários especiais, e tudo, mas, nossa clínica, tem, honorários padrão, como, que são um pouco menores, aos que são praticados, em São Paulo, nas clínicas, não, desculpa, a Angelice, me pergunta, doutor, depois de várias FIVs, com embriões, de baixa qualidade, idade de 39 anos, qual a probabilidade, de ter embriões, de ter bons embriões, há algum estudo, ou pela sua experiência, talvez, já tenha respondido, sim, um pouco, já respondi, nesse último relato, que fiz, e, o, então, o relato que fiz, onde fala, que sempre existem, às vezes, que às vezes, existem alguns pontos, onde nós podemos cuidar, por exemplo, pacientes com baixa reserva ovariana, usando altíssimas dosagens, de medicamento, a qualidade pode estar prejudicada, parte dos nossos tratamentos, às vezes, é, tenho baixa qualidade, vamos na mínima estimulação, mas mínima, praticamente ciclo natural, por quê? Porque, dessa maneira, o ciclo natural, vai tirar o fator, injeções, o fator altas dosagens, o fator altas dosagens, de hormônios, que podem, às vezes, estar alterando a qualidade. Outra coisa é, como foi avaliado, o semen, de novo, de, 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 o se, e, na videoteca, temos, na videoteca da fertilidade, que é o link que eu pus no outro, vou pôr o link aqui também, quando vocês entram, vocês vão ver que tem um vídeo que fala da qualidade, como afeta, agora lembrei, como afeta a qualidade do semen, e, como afeta a qualidade do semen, no, no resultado da fertilização in vitro, ou mínima, ou mínima estimulação, então, e aí eu falo a respeito de, e, aí eu falo a respeito, de, e, o resultado negativo, e da importância da avaliação do semen, de uma maneira melhor, então, e, 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 eu sou argentino, mesmo, bastante difícil em alguns nomes, mas, e, realmente precisa de uma avaliação detalhada, para dizer, trabalhos, trabalhos científicos, pontuais, para ter o caso, ou para casos de baixa reserva ovariana, são raríssimos, porque, é muito difícil, que você tenha o mesmo, do que um trabalho científico, o mesmo resultado, boa noite Juliana, obrigado por estar aí, como sempre, Carolina, 35 anos, 5 fibres, hormônio antiboniano, hormônio antiboniano baixo, eu tive dois óvulos somente, Carolina, realmente, temos muita experiência, em baixa reserva ovariana, e, 35 anos, com dois óvulos, tive 2.1, tive 2.1 óvulos somente, bom, não acho que seja 2 ou 1 óvulos, talvez, mas, bom, quando você utiliza protocolos específicos, laboratório, acostumado a trabalhar com baixa, com baixa quantidade de óvulos, os resultados podem chegar a mudar, com medicamento, tive 6 folículos, porém, fiz coito, eu não faria com 6 folículos, grandes, né, ah, será que conseguiria FIB com 6 folículos? Provavelmente sim, Fernanda, se ele fez, coito programado, teve 6 folículos, provavelmente terá mais com estimulação, muito bem, Carolina, mulheres nessas condições, devem continuar tentando, Carolina, acho que acabei de falar, ao respeito de, uma paciente de 38 anos, com, que tinha 1, 2 óvulos, o que que é importante, Carolina, saber onde você está fazendo, fiz uma entrevista, e vou pôr o vídeo depois do meu, aqui, e, estava nos Estados Unidos, da New Hope, com o diretor, da New Hope, de Guadalajara, onde foi feito, que é onde eu me treino, para tratamentos de mínima estimulação, na New Hope, em Nova York, estávamos lá no congresso, estava conversando com o Dr. Alejandro Maggiola, ele é o diretor da New Hope, em Guadalajara, e no México DF, e ele, estávamos aí, falando a respeito de qual que era o futuro, dos tratamentos de fertilidade, e se realmente era a mínima estimulação, e o principal foco que ele diz, é, antigamente precisávamos de muitos óvulos, para ter um bom resultado, porque o laboratório não tinha qualidade suficiente. Hoje, utilizar essa alta quantidade de óvulos, já sabemos que não é tão bom, e traz problemas para as mulheres, ou seja, além de estar utilizando altíssimas nosagens, tem risco de complicações, sangramentos, hiperestímulo, muitos embriões, transferências com mais de um embrião, gestação múltipla, e hoje, a tecnologia nos permite utilizar, e selecionar, a melhor qualidade de óvulos, mas, precisamos de um laboratório que tenha tecnologia. A New Hope tem, aqui, eu utilizo o laboratório da Androfert, que, realmente, imagino que deve ser, acredito que deve ser, um dos melhores laboratórios do Brasil, porque é o único que tem certo tipo de controles de partículas, é um laboratório padrão, tem normas isso, tem vários pequenos detalhes, que, para mim, fazem uma grande diferença. Então, Carolina, vale a pena continuar tentando, 35 anos, dois óvulos, tenho muitas pacientes, nessa situação, muitas pacientes com FIVs, fizeram FIVs, pequenos detalhes de protocolos, que são específicos, para pacientes como você, são os que, às vezes, nos dão mais chances. Então, eu tenho que, eu tenho certeza, que você precisa tentar mais? Não, não conheço o teu caso, detalhes, não conheço, todos os detalhes, pelo qual, por aqui, não posso te dizer, te dou exemplos, similares, talvez, mas, sem saber, detalhes do marido, detalhes de tudo, é impossível te dizer, eu tenho esperanças. Mas, eu não faço, nenhum tratamento, que eu, não tenha esperança, que a paciente vai engravidar. Marcela lhe pergunta, qual a medicação mais indicada, para a mulher, com um hormônio antimuleriano, muito bom, muito bom, é normal, ou muito bom, pode ser acima do normal. Acontece que, quando nós temos, um hormônio antimuleriano, acima do normal, nós temos risco, de hiperestímulo. Tendo risco, de hiperestímulo, nós precisamos, cuidar desse risco. Então, eu utilizo, para pacientes, com hormônio antimuleriano, muito alto, mínima estimulação. Por quê? Porque eu vou conseguir, meus 10, 15 óvulos, e não, meus 35, que são os que põem, em risco, a saúde da paciente, e da qualidade. Muito bem, antimuleriano, deu, 168, em abril, deve ser, 1,68. Hoje, se eu fizer outro, terá diminuído muito, não sei, Márcia. ele diminui, constantemente, mas não é que vai diminuir tanto. Hormônio antimuleriano, não, uma vez que você já fez, não precisa fazer mais, porque, não vai mudar, provavelmente, a conduta. Ou seja, eu não engravi, o hormônio antimuleriano, não me diz, se eu vou engravidar ou não. Ele me diz, se eu vou demorar, se eu vou precisar, de mais tentativas, porque o número vai ser menor, ou não. Mas ele não me diz, se eu vou engravidar mais. Porque, por exemplo, eu tenho pacientes, de 42, 3 anos, que tem hormônio antimuleriano, de 3, e tenho paciente, de 20, com hormônio antimuleriano, de 0,06, e as de 26, né, 26 anos, com hormônio antimuleriano, de 0,0, ou 0,02, eu acho que está. E, e eu acredito, que talvez, a de 0,02, vai engravidar mais, do que a paciente, de 43 anos. Por quê? Porque é uma questão, de potencial, como seria, o potencial, do óvulo. Um óvulo, de 26 anos, talvez tenha um potencial, como de 5 óvulos, de 44, por exemplo. Muito bem, Fernanda, Claudio com 18, responda a minha pergunta, doutora Eliana, quero saber sobre injúria do endometrio. Ah, injúria do endometrio, tenho falado muito disto, às vezes faço, a informação não é tão clara, a informação não diz que sim ou sim, é a injúria. Realmente, eu acredito que a grande resposta aqui é, a tecnologia nos ajuda, a ter o melhor embrião, e para isso, eu tenho que dar, os melhores óvulos, e para conseguir eles, tenho diferentes maneiras, de como estimular. Estimulo muito, talvez terei mais óvulos, mas não necessariamente da melhor qualidade. Estimulo de uma maneira mais tranquila, aí sim, talvez eu consiga um equilíbrio, entre quantidade e qualidade. Hoje, o foco é, qualidade dos óvulos, qualidade do laboratório, que vai me ajudar a ter uma ótima qualidade de embriões. Carolina pergunta, qual a diferença da Minifivi? Carolina, eu vou te convidar a que você entre na videoteca da fertilidade, que temos aí, temos o link, vou pôr o link aqui, entre e assista aos vídeos, que falam de Minifivi, e você vai entender. Só para responder rápido, a Minifivi, ela foca em, aproveitar teus hormônios naturais, e complementar, ele aproveita teus hormônios naturais, e vai complementando, com pequenas injeções, com dosagens baixas, duas, três, às vezes quatro injeções, já são suficientes, para conseguir, o mesmo número de óvulos, que você tem, quando tem uma baixa reserva ovariana, que você tem, com alta estimulação, então você termina aplicando, três, a quatro injeções, e termina tendo o mesmo resultado, quando temos baixa reserva ovariana, quando a reserva ovariana é normal, utilizo, o mesmo protocolo, aproveitamos os hormônios naturais, mas, é grande, a variação de protocolos que existem, porque em muitos lugares, eles acreditam, que a Minifivi é para diminuir o custo, e na verdade, a Minifivi é para manter, certos níveis hormonais, que são o mais parecido ao normal, mas com certas mudanças, que aumentam o número, sem necessidade, prejudicar a qualidade, e com três injeções, você não precisa, gastar tudo aquilo, que são as, dez, doce, quinze injeções, que aplica na convencional, e você pode fazer, dois, três meses seguidos, aplicando só três, quatro injeções, quatro injeções, contra vinte, fazem uma grande diferença, tanto fisicamente, financeiramente, e, na qualidade, mas, isto tem que ser, no lugar que tem esse foco, tem lugares, onde eles misturam tudo, te dão um comprimido, para você economizar, não é objetivo, o objetivo é, realmente, se guiar pelos níveis hormonais, na minha FIV, estou ficando cansado, beta positivo, o problema não evoluiu, pode ser que seja, um embrião de má qualidade, o que deveria fazer? Jaqueline, não sabemos tua idade, não sabemos antecedentes, sim, em geral, o foco está, no embrião, oitenta por cento, é o embrião, o responsável, Ana Carolina me diz, o que eu acho, implantação de mais de um embrião, tem médico que sugerem, só um, tem médicos que, sugerem mais de um, eu realmente, até os 37, a maioria, tento transferir, um embrião de boa qualidade, acabou de sair, um trabalho, no qual, eles acreditam, que, se você transferir, um de boa qualidade, e um de qualidade menor, talvez, você esteja prejudicando, porque, existe uma comunicação, entre o endométrio, vamos pensar, que este é o útero, e o embrião, quando eles se comunicam, e o endométrio, percebe, que o embrião, não é bom, ele vai fechar, essa possibilidade, e se eu tenho, um embrião, bom do lado, este é o embrião, que não está bom, eu tenho um embrião, bom do lado, também o endométrio, vai estar fechado, secundariamente, e a taxa de gravidez, seria menor, eu sei, o seguinte, já desde antes, deste trabalho científico, que, se nós temos mulheres, temos 100 mulheres, em dois grupos, se, a todas as mulheres, tem, dois embriões, só que, num grupo, eu transfiro, um embrião, se engravida, depois eu transfiro, e transfiro, só um de cada vez, até acabar, com os, 200 embriões, aqui, eu tenho 200 embriões, mas transfiro, dois, 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 onde nascem mais bebês, vão nascer mais bebês, onde eu tenho transferido, só um embrião, porque, às vezes, por causa disto, que talvez um possa atrapalhar o outro, isto é um pensamento, que nunca tivemos, mas agora, está saindo, essa teoria, precisamos que se confirme ainda, nesse trabalho, que foi publicado, da Inglaterra, essa semana, saia a notícia, então, é uma teoria ainda, e, outra coisa, que sim, sabemos que é, uma realidade, é que, quando você tem gêmeos, você tem, 50% de chances, 50%, ou seja, 10 mulheres grávidas de gêmeos, 5, vão ter parto prematuro, desses bebês, desses 10 bebês, muitos deles, vão falecer, por ter sido prematuros, então, eu termino tendo menos bebês, muitos deles, vão ter complicações, vão ter sequelas, porque, na verdade, eles têm, 6 vezes maiores chances, de ter paralisia cerebral, do que, quando eu engravido, de um único bebê, então, nos países, mais desenvolvidos, realmente, já não tem muito sentido, transferir, transferir, não tem muito sentido, transferir, dois, principalmente, porque, é o mesmo bolso, que paga pelo prematuro, e tudo, aqui, o prematuro, vai no hospital do convênio, sai de outro lugar, o dinheiro, em outros países, é o mesmo governo, que diz, para que eu vou por dois, se eu sei, que a cada duas grávidas, de gêmeos, eu vou ter dois bebês, numa grávida, dois bebês, no outro, pelo menos, uma, eu vou estar pagando, pela UTI, e me custa, muito mais caro, pagar 5 dias de UTI, e para gêmeos, do que pagar, duas transferências, ou três transferências, então, para eles, é muito claro, Jaqueline, engravidar de primeira, todo mundo tem chance, de engravidar de primeira, Jaqueline, o tipo de tratamento, vai depender, do que você discuta, com o teu médico, mas, se você não quer, tantos óvulos, eu sempre, tenho uma tendência, que a mínima estimulação, o tipo de FCH, agonal, puregão, e lomba, pode influenciar, na qualidade dos óvulos, sim, pode influenciar, às vezes, mudamos, eu utilizo, o primeiro, em geral, muito bem, pessoal, temos várias, várias perguntas, ainda, Fabiana, Dr. Júlio, esse ano, tentarei naturalmente, acabei de engravidar, naturalmente, muito bem, mas perdi, se eu não conseguir, farei a minha fibra com você, um abraço, Fabiana, te espero no final do ano, ou antes, se é que você tenta, seis meses, não consegue, não sei tua idade, mas, eu não consigo, devolver, tempo, mas, obrigado, por ter me escolhido, pessoal, levamos, uma hora e vinte e seis, e tenho, não tenho mais, do que agradecer, vocês, realmente, fico muito, muito feliz, desculpem, as perguntas, que não consigo, responder mais, são, quase, as nove horas da noite, hoje, meu dia, começou, às seis da manhã, desde lá, que não parei, então, gostaria, realmente, de, dar um grande abraço, para vocês, agradecer, por essa presença, estamos aqui, com 37 pessoas, faz um monte de tempo, que estão todas ligadas, aí, no nosso bate-papo, vamos ter algumas dúvidas de fertilidade, que eu vou estar ao vivo com vocês, vamos ter novidades, entrem, entrem na Videoteca da Fertilidade, façam os comentários, me podem mandar o e-mail, qualquer dúvida que tiverem, dúvidas, arroba, eu quero um bebê, mas entrem na Videoteca, ponham, façam seu cadastro, vão receber o link, nesse link, vocês vão entrar, e é aí, onde eu vou pôr alguns vídeos especiais, e é a partir disto, que nós estamos tentando, gerar certas, certas, videotecas específicas, vamos fazer uma só de masculino, uma só de baixa reserva ovariana, uma só de obstrução das trompas, uma só de endometro, para ir selecionando, e vocês vão ter, tudo isto, organizado de uma maneira, muito mais fácil, e vamos subindo, toda semana, esses vídeos também. Bom, agradeço de novo, espero que todas, tenham, muita esperança, nesse 2017, são vocês, que vão fazer a diferença, são vocês, que fazem, este bate-papo, sem vocês, sem essas 30, 40, 50, 60 pessoas, que estão aí, compartilhando, que estão presente, que estão perguntando, o bate-papo não está aqui, então, parabéns para vocês, feliz 2017, espero vocês, na próxima, sexta-feira, se você gostou, compartilha, se você gostou, mas prefere compartilhar pessoalmente, compartilha o link, no teu grupo de WhatsApp, discutam no WhatsApp, mandem as dúvidas, que eu vou participar com vocês, um grande abraço, até a próxima, e muito obrigado.